Eu aprendi com os craô, com os índios, que a festa tem que ter todo dia, porque a festa, ela movimenta a produção, ela movimenta a alegria. Mas é muito diferente você ficar assimilando só aquilo que vem de fora, aquilo que vem dos americanos, aquilo que vem de fora, que lindo a cultura do povo de lá, e não perceber que eles têm políticas que permitem que aquilo aconteça, que existem naqueles países condições para que aquilo aconteça. Um tipo de poder que foi estabelecido e que se dá importância a isso, da mesma maneira a gente tem que preservar a nossa força, a nossa essência de brasileiros. Amar-se-te-seja até desmanchar a falta de Deus. Nas portas partidas, partidas nascidas do medo Se esconder por sombras, voltar antes que seja, acendo nas asas de um amor cego, vagar. Por isso, nesse momento, primeiro é perceber que esse governo é um governo ilegítimo, inaceitável, a maneira como ele mudou um projeto de governo que foi eleito pelo voto, deturpou e transformou em uma coisa completamente contrária a isso. É algo inaceitável. Da mesma forma, eu acho que é o momento de a gente fortalecer a nossa cidadania em todos os aspectos. Então, a lutar por cultura é lutar pela nossa cidadania, é lutar pelo nosso direito ao voto, é lutar, enfim, para que não haja nenhum golpe ilegítimo ao nosso poder cidadão conquistado e a nossa autoestima conquistada. Graças também a todos. É muito tempo de nascimento, é que nasce um andaluz tão claro, tão rico de aventuras. Eu canto sua elegancia com palavras que rimei e recuerdo uma brisa triste por os olivos. Obrigado por assistir.